Qualquer música de Fernando Pessoa Qualquer música Qualquer Logo que me tire da alma esta incerteza Que quer qualquer impossível calma Qualquer música Guitarra, viola, harmônio, realejo Um canto que se desgarra Um sonho em que nada vejo Qualquer coisa que não há vida Jota, fado, a confusão da última dança vivida Que eu não sinta o coração